A CIDADE NO BRASIL 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 Apoio Póxido Apoio Póxido 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 Apoio Póxido Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Irene! La tua roba! Irene! 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 E quando vieram finir? Sei que acontece se a Bea lhe trova em câmera minha? Tanto a paranoia se lhe faz já, no? Que depois forse ero sbagliado... Shhh! Você vai abaixar aquela voz? Ei... Não deveria ser, tipo, da outra parte? Ei, que tempismo perfeito! Sim, sei stato velocíssimo! Grazie, ho un po' di pepe ci vuole proprio! No, anche perché sta pancetta qua, a parte che è quella che ho preso idea da Conab dal tizio che mi aveva già consigliata, non c'ho proprio la parola per definirla, secondo me. E... No, però veramente buona, secondo me è stata croccante. No. 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 No.